Nada louca que botada de... Não se amar, Jonas, falou que era outro Só se envolvendo uma vez O que aconteceu Jonas Lira quer... A dona Gito ainda ficou Ela chorou Jonas Lira Vai, 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 vai Vem o prazer de lado Atrás da frente É de flecheiras, Alagoas Eita, tem a mão A vontade de sair Chantou na mão Aonde? Olha que tempo... Que? 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 Que?